Salve, rapaziada, mas não tente não rir com o choque. Sabe como é que funciona, né? Nosso sofrimento! E pra vocês da risadinha de nós! Vambora! Com quem pensa que tu está falando? Desculpa, Pau, mas começou apelando. Que maldade isso, cara. Você claramente não sabe com quem tu está falando. Cara, é o Cariani! Então eu vou esclarecer. Será que é a ficção que virou a realidade ou é a realidade que virou ficção? Meu, muito louco, velho. Eu sou cliente há anos do Cariano, do Cariani. E eu nem sabia que ele trabalhava com musculação. Eu já fiz isso em casa, sério. Me deu um favor, eu pensei que ia botar fogo na casa que ia me tremendo inteira, gente. Virou inferno! Abriu o portão pro inferno, o que é isso? Ele voltou com a tampinha. Eu quero falar. Deixa de ser ob... Vai procurar alguma coisa pra deixar de ser ob... Se você tem depressão, você fica feliz. E os teimosos? Pelo amor de Deus, para de ser... Solucionado. Pirinha, seu papai já chegou. É, um charme? Ela não pode sair. Vai na cama com 39. Era um dos triteróis, sem certeza. Você não é o pai. Testemunha... Esse episódio foi bom, mano. Esse episódio eu vibrei junto... Nossa! Nossa! Que isso, Luzoka? Eu não sabia que você curtiu se sentar aí, não. Para aí, cara. Que isso? Com o próprio pai? Bom, você é a minha filha e eu te amo. Mas se essa filha da mãe, ela me paga. Você me odeia, Dolly, hein? Você me odeia? Você gosta de... Ai, que ódio. É bom que a criança já fica esperta no que vai acontecer com ela, né? Se ela desobedeceu o pai. Ai, que medo! Ele tá chorando de boca! E que isso sirva de lição pra vocês? Durma bem, meu amor. Eu tô chocada. Peraí, tira essa roupa aí, cara! Tá, tá. Sub-Zero. Seguir dicas de coaches redpill para pegar mulheres só vai fazer com que elas queiram se afastar mais de você. Scorpion tá certo. Típica fala de um homem beta. Ai! Todos temos essa vontade. Até não dá mais pra eu poder pegar o próximo. Por quê? Qual que é a sentido? Da arinha. com a embalagem do bicho. Olha como ficou legal. Sub-Zero. É, talvez seja assim. Esse episódio da Abelha é muito bom. Se não, a gente podia ficar, né? B-Movie 2? Não, ironicamente, eu pensava isso com 14 anos. Tipo, as coisas não se encaixam muito. Alguma coroa do grupo interessado em sexo virtual? Ai! Pô, a Valdinei. A Valdinei tá na seca, a Valdinei. Por que que ela tá testando o pneu da bicicleta? É um roubo? Melhor até... Você tá tentando roubar a bike? Eu vou botar na tua bunda, Rimei. Ai, ele não ia tá correndo. Eu tenho certeza que o Rimei não ia tá correndo. Eu tenho certeza que o Rimei não ia tá correndo. Mas por que que isso vai te tratar? Melhor já do que a adaptação da Netflix. Olha, Chiquinho. Calma! Mano, ficou direitinho na mão dele. Ele tá cagado? Ai, que merda! Eu brincando sozinha era desse jeito também. Até hoje, na verdade. Eu era assim quando era criança. Nossa, a criança descobre que tá sendo gravada, velho. Esse é um constrangimento, velho. Olha, olha... Oh! Ah, do nada! Ele tava brincando de lutinha. Foda-se, toda hora é hora. Só que eu acho que ele deve cobrar direitos de imagem. Bate forte. Coitadinho, ele não quer bater no miranha. Gente, é a criança mais pura que eu já vi na vida. Isso é muito engraçado se o cara desse uma paulada, né? Com a criança junto. Achei fofo. Quem dá risada disso, velho? O Chiu já usou o sabão Humulu? Isso é cacete planeta, não é? Não, não usei, não. O senhor não quer fazer uma experiência? Nós lhe oferecemos um mês de sabão grátis. Meu Deus, já tô até imaginando o que vai acontecer. Então, senhor Edmilson, o que é que o senhor achou de Humulu? Bom, no começo eu não acreditei muito não, mas aí usei, usei. Olha, eu fiquei branquinho, cara. Fiquei branquinho. Use você também. Aonde que passava isso? Eu tô muito chocada. Mano, a criança tá aprendendo que a vida não é só brinquedos. Não, 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 não. Já aconteceu comigo. Isso é muito triste. Isso é muito triste. O que é isso? É uma Karen de leve? Gente, é loeira, né? É, nem toda mulher, mas sempre uma mulher. Olha, Shrek. Ah, no encantado descia a porrada. Poxa, coisa de banhola, foi foda. Aplode tu isso, não, Shrek. Ô, gente, bode, é do mal, na moral? Nossa, elas foram muito sapecas, olha isso. Foi tipo, bora trolar aquele cara lá, bora, bora, bora. Meu Deus, a perna dele. O que é isso, Madruga? O que que quer botando o Chaves? Tô parecendo um viadão. Ai, Chavinho. Ai, Chavinho. Ai, Chavinho. Aí tu me responde, Galvão. Tô desconfiando, hein, Galvão. Eu vi as macarras ali, peneu maci na frente e duro atrás. Eu dirigindo aí. Um dia ele consegue. Oxi. É mais fácil puxar o carro do que fazer a manobra. Gente, levantou até da cadeira. Ué. Os mexicanos do nada? Por que que tá todo mundo se batendo? Gente, eu não tô entendendo nada. Mas eu tô achando sensacional. Eu não sei disso, sério. Na moral, velho. Pegou. Matou o parouso. Ai, eu esqueci. Droga. Uma blase maior? É muita emoção. Caraca, esse barulho não era do gato. Você já levou algum tipo de picada no mato? Quem me conhece sabe que eu sou da roça. Quem me conhece sabe que eu levo todo dia. Mas eu já não levo mais picada, porque eu já... Oh, eu levo. Eu acho que eu não levo, mas eu já me acostumei, então eu não sinto. Nem sente mais, coitada. Tadinha. Que gediaria, gente. Levo muita picada. Bom, senhor Rubens. Bom dia. Aqui é o padre Magalhães. Eu sou da paróquia Santa de Viges. Esse padre tá tão apaisano que ele nem tem cara de padre, tá ligado? Eu sou o padre Magalhães, da paróquia Santa de Viges. Fica tranquilo que você é padre. Não, não. É que me passaram o telefone do senhor que o senhor trabalha com móveis planejados, né? Ah. Então, eu tenho um armário aqui na igreja de cima, o armário quebrou e o Santos caiu. Ah, o Santos! O senhor faz um armário pra mim aqui na... O que que cê tem com isso que ele caiu? Vai tomar no... O Santos... Calma, Sardinha. Eu tô ligando pra você em missão de paz. Calma, calma. Você tem time pra torcer. Eu tenho time, você também tem a mesma divisão que o meu. Eu entendi agora. Calma, Sardinha. O Real tava achando que o cara era pássaro. Cê não vai ver nem o Santos subir, ó. Segundão. Ah! Ele ficou muito... Olha, o bicho é inteligente. Ah, esses bichos são inteligentes. Não sou um papai que é gostei. Eu quero um moleque soldado de páscoa. Quero cinco carrinhos e duas bolas, entendeu bem? Cê tem tudo isso? Eu tenho duas bolas. Você não acha que é... Não, não. Você me faz perguntas. Você é um coelho. Eu sou humano. Por isso, se não me trouxer o que eu quero de páscoa, eu juro que eu mato você. Eu sou assim como uma paixão. Eu sou um papai do ela. Cadê os coelhinhos da páscoa? Cara, esse desenho é muito bom, velho. Quanto é tarde, jogando Free Fire, hein? Ai, que agastura. Agora eu lembrei da música do Felca. Ninguém supera a depressão. Cada um com sua ansiedade social. Cê é uma infelicidade. Muito bom. Ai! 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 Caralho! Que duro isso, Joaquim! Eu fico com medo quando é estilo de vídeo. Meu Deus, quebrou as pernas no Mickey. E ninguém foi socorrer. Muito bom, afinal. Ah, ninguém vai saber quem é. Eu não saberia. Treina glúteos, dá um pau. Só que o próximo treino tem que ser um pau maior. Aí o teu glúteo responde. Nossa! Eu não sabia que era assim que treinava. Em que momento eles te olharam e pensaram, mano, vamos gravar isso? Sobe na minha cacunda aqui. Ai! Nossa! Você pegou muito no nervo. Ai! Para, caralho! Que? O Ronaldinho não faz isso daí. Ele não faz mesmo. Eu era um jovem de 22 anos. Não, eu posso pular essa parte. Eu sempre fico traumatizada. E ainda trabalhava o dia todo numa lanchonete. Minha vida era bem estressante. É difícil essa vida de pobre, né? Eu estava voltando do trabalho para me arrumar, para ir para o colégio. E a vozinha é igual do Felca. Impressionante. A pressão era muita. Então eu fumava um baseado para me acalmar. Para dar aquela relaxada. Eu olhei em volta para ver se não tinha ninguém. Então encostei na parede. Eu não tinha muito tempo livre. Então eu tinha que ser rápido. Eu peguei meu cigarro natural. Caraca! E com um esquilo que eu acendi. Esse baseado aí tá? Três metros de baseado? Eu fiquei alguns segundos fumando. Mas de repente alguém apareceu. Eu me assustei. Então joguei o cigarro disfarçadamente. Mas ele percebe e pergunta. O que você estava fumando, seu merda? Seu merda! Pois ele era o leão da Proherde. O maior exterminador de maconha. Não foi Proherde? É o programa! Era só um ciclo normal. Nada demais. Mas para ele isso não fez sentido. Então por que jogou fora, viado? Viado! Eu tinha que pensar em uma desculpa. Você me assustou. Então eu joguei. E cadê? Ele pareceu acreditar em mim. Então ele diz. Tá bom. E o leão tá assistindo o cheiro? São maconheiros. Mas já que você não é um, vou indo embora então. Não faça assim. Eu tô achando que é uma armadilha do leão, hein? Caralho, cagaço. Caralho, cagaço. Ai, meu Deus! Ele parece um pedaço de pau. Achou que ia me enganar ser maconheiro de merda. Bem leve, né, Diogo? Bem leve. Ai! Só uma coisinha leve. Desse Natal você não passa. Maconheiro pedido. Já diria, é asqueira, né? Você vai morrer. Morreu mesmo. Pronto. Você nunca mais vai fumar essa porcaria. O leão comemora. E todo orgulhoso... Ai! Ai, Diogo! Por que eu tô rindo disso, cara? É muito merda. Eu rindo a lição de que os vícios podem ser perigosos. Ele morreu, ele tava cantando a história. Gente, pelo amor... Ai, João! Gente, ó. Eu acho que tem que parar de ter Chaves. Desculpa a todos os fãs de Chaves e Unia contra totalmente. E, por favor, fiquem longe das drogas e façam proerd. Leão da Proerd nunca esteve errado. Ai! Nossa Senhora, que dor. Você compra a Proerd, João? João, eu compro a Proerd, viu? Eu curti muito que nesse vídeo, nesse Tente no Rio, teve muito Chaves. E eu gosto muito de Chaves. Mas, pra mim, não tem como competir com esse final ali, né? Do Proerd. Sensacional. Mano, eu não sei aonde que tu acha, João, esses vídeos. Mas eu sempre fico completamente traumatizada com esses finais aí. Quero começar a pular, pode?